Bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul na quinta-feira Como vocês podem acompanhar aqui pelas redes sociais de Ondas do Sul A ondulação chegou forte de leste e sudeste Trazendo ondas com média de 1 metro, 1 metro e meio para a costa gaúcha Mar bastante irregular aí, devido ao vento do nordeste A ondulação ainda com influência de sul A ondulação é de leste e sudeste O tamanho das ondas cabra, como eu já disse, com média de 1 metro e meio Temperatura da água em torno de 13 graus, um pouco mais fria Corrente de norte fraca Para várias informações, acompanhar ao vivo A estabilidade da janela de frente do mar